Teve início o prazo para a declaração do imposto de renda. Saiba quem deve declarar e como declarar. O contribuinte tem menos tempo para fazer a declaração do imposto de renda. O prazo de envio, que geralmente é de 30 dias, com início no dia 1º de março, este ano será de 25 dias, com início no dia 6 de março, seguindo até o dia 30. A questão da data começar dia 6 está mais relacionada ao fato do feriado e carnaval mesmo. O contador explica quem deve pagar o imposto de renda. Pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,70. O que é a retenção? A retenção é o seguinte, existe uma tabela mensal do imposto de renda. E essa tabela, ela é calculada o salário da pessoa, desconta-se o INSS e se esse valor tiver na tabela do imposto de renda, as empresas fazem uma retenção. Essa retenção é repassada para a Receita Federal e depois é informada num documento que chama DIRF. Na DIRF ela mostra se o funcionário teve retenção ou não. Um exemplo prático da retenção. Então, a retenção é o seguinte, ano passado a gente tinha uma tabela que a pessoa que ganhasse até R$ 1.710,78, ela estava isento de ter imposto de renda retido. Acima desses valores, por exemplo, de R$ 1.710 até R$ 2.563,91, a alíquota é 7,5%. Então, você pega o salário do funcionário, desconta o INSS, aplica a alíquota de 7,5% e tem uma parcela a deduzir de R$ 128,00. O diferencial dessa matemática faz-se a retenção. Essa retenção, a empresa desconta do olerite do funcionário e repassa para a Receita Federal. Também é obrigado a declarar? As pessoas que têm bens acima de R$ 300 mil. Esse bem de R$ 300 mil, esse não é uma novidade, isso já é um critério da Receita já de uns certos anos para cá. O contribuinte que perder o prazo estará sujeito a multas. A multa é de R$ 165,74 para quem não entregar no prazo ou 1% do valor do imposto a pagar. A multa vai ser calculada o maior valor. Se o R$ 165,74 for o maior valor, a pessoa tem que pagar o R$ 165,74. Caso 1% do valor do imposto devido for maior que esse R$ 165,74, ele vai pagar o valor do 1%. Edson Geraldo destaca as vantagens de quem anda em dia com a declaração do imposto de renda. Principalmente a pessoa que tem a possibilidade de fazer via certificado digital, se ela estiver na malha fina, se ela tiver alguma pendência anterior na Receita Federal, ela não consegue fazer essa declaração via certificado digital. Aí ela vai ter que fazer pelos trâmites normais. A declaração do imposto é realizada pela internet e as facilidades para os contribuintes são cada vez maiores. Já estão disponíveis para download no site da Receita Federal os novos aplicativos para tablets e smartphones, que além de muitas outras facilidades, possibilitam realizar a declaração do imposto de renda por meio dos dispositivos móveis. O programa para preenchimento por desktops e notebooks também está disponível no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. A pessoa que possui certificado digital, ela já vai ter a acessibilidade de fazer essa declaração, ela vai vir pré-preenchida. A própria Receita já vai enviar para a pessoa, entra no ECAC, no site da Receita Federal, e vai ter essa declaração de renda dele pré-preenchida. É lógico que as pessoas que terão esse acesso são pessoas que têm certificado digital e são pessoas que geralmente só têm uma fonte de renda. Entendeu? Então, ao decorrer dos anos, está cada dia mais fácil. Não chega um momento em que a declaração vai chegar para o contribuinte pronta. Ele vai apenas abrir a declaração, verificar se realmente é aquilo que aconteceu ou se houve alguma coisa que não está ali aparecendo e confirmar. E ao contrário do que muita gente pode pensar, essas novas tecnologias, elas não tiram o trabalho do contador, elas colaboram para o trabalho, né? Sem dúvida. Elas não tiram o trabalho do contador, porque mesmo pessoas que têm essa tecnologia, têm essa facilidade, a gente ainda tem muitas pessoas que gostam da orientação do contador para fazer isso. É uma maneira assim, é um vínculo que as pessoas criaram com relação ao profissional, que está ali mais atuante, que está vivendo o dia a dia, que está mais por dentro das novidades, das novidades, da legislação. E isso vem contribuir, vem contribuir para ajudar o contador até a ser mais ágil das informações. Já a entrega da declaração em mídias removíveis nas unidades da Receita Federal só é permitida para quem perder o prazo estipulado. E aí